Não é chegar com um olhar como de pena, não. Porque se vocês fazem... Você tá andando, dói, o menino, eu tô... O menino chora mais. Você tem que dizer, aê, macho! Tá vendo aí? Já se levantou? Não é? E o menino já... Pusou assim, pelo menos meu menino, vou criá-lo assim, né? Levou queda, porque mãe, às vezes, estraga o filho. Estraga, não é? O menino cai e ela... Meu Deus, levanta o menino! Aí o menino... E o menino de pobre, ele é escandaloso. Aí, olha a diferença. Olha a diferença com o Siqueira. Siqueira, o menino caiu. Você já ouve, rapaz? Seja macho, pô! Levanta, vamos brincar com papai! Tá bom, não brinque não, é meu filho. Bota que bora. Olha, chega melhor que o conselho. Eu vou tirar essa música daqui do playlist. Eu vou tirar esse negócio só pra estragar. Entendeu? Eu tô concentrado no negócio aqui, não tem nada a ver com Lady Gaga. Mas só pra estragar o negócio. Paz, bote moral. Tchau. Tchau.